Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Júcio Seymar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azesia. Voltando à cidade de Joia, no Rio Grande do Sul, recebemos um áudio de um membro da Membresia de Santo Cristo, onde anteriormente o atual pastor de Joia passou por lá com seu pastorado. Um áudio impactante e que traça um desenho, ele acaba definindo quem é o atual pastor de Joia, quando passou pelo Santo Cristo. Se segure nas bancadas aí, se segure no sofá, porque vem informações fortes, impactantes e que chamam a atenção da Convenção Gaúcha. E aí, vem depois os porquês. Por quê, por quê e por quê? Fica conosco, trago a matéria completa e o áudio em seguidinha, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil, obrigado você que está conosco, já inscrito, obrigado, entre, fique à vontade, a casa é sua, muito obrigado pela sua inscrição, recebo meu abraço. E você que não se inscreveu ainda, não esqueça, estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar também com a sua inscrição. Então você que está passando por aqui, se inscreva, faça parte dessa família, junte-se a nós, vem para cá, junte-se a nós aí, junte-se à família Polêmica Azesia. Nossos outros canais do YouTube estão aí, Notícias Gospel, diariamente, informações jornalísticas para vocês, geralmente às duas da tarde, link na descrição do vídeo, nosso Instagram é o Soquai, você me segue lá, eu sigo você de volta, os links estão aqui abaixo. Prezado, nós já gravamos alguns vídeos aí sobre Joia, né? É um campo eclesiástico do Rio Grande do Sul. E agora recente, gravamos um, onde o pastor de Joia, segundo as informações, havia anunciado a sua saída de Joia para assumir o campo eclesiástico de Boa Vista do Moricá. Teria até ido lá visitar a cidade, aquela coisa toda, a esposa já estaria encaixotando a mudança, enfim, né? Todos os trâmites normais. O povo festejou, o povo comemorou, o povo disse, olha, vamos ter pastor novo na cidade. Bastou isso? Essa informação que o povo estava comemorando, segundo as informações que chegam para nós através de áudios e de textos, é que essa informação, ao bater no ouvido do pastor de Joia, ele disse, não saio mais. Eles querem que eu saio? Vão ter que me engolir, vou ficar em Joia. Não se sabe se essa determinação do pastor de Joia sair foi da convenção ou, de repente, uma manobra entre ele e alguns ali, porque dizem que o pastor de Joia tem alguém muito influente na mesa diretora da convenção gaúcha. Então, não se sabe até onde isso aconteceu, dentro de uma normalidade, dentro de uma troca ou não. E aí a pergunta que não quer calar, por que ele estaria saindo na calada da noite, no romper da aurora ou na surdina? Por que não? Como todos os outros saem fazendo despedida, anunciando previamente a todos da igreja? Até aí, perguntas que não têm resposta. Mas ontem eu recebi um áudio, que inclusive esse áudio, depois eu fiquei sabendo que já está lá na parte, na restaurada, Jusceline Melo. Inclusive o título é Joia ou Bijuteria? Uma boa pergunta, né? Onde traz um membro da Igreja de Santo Cristo. E ele é realmente revelador, impactante? E ele mostra o atual de Joia, quando estava em Santo Cristo, o que fez na igreja. E causou realmente uma revolta, uma rejeição pela membresia da Igreja de Santo Cristo. Eu vou mostrar para vocês, da íntegra, esse áudio que vai falar por si. Não preciso ficar aqui explicando o áudio impactante que denota a vida do pastor de Joia lá em Santo Cristo. É esse aí na sua tela. Para resumir, exatamente o que os irmãos de Joia estão passando, foi o que nós, como Igreja de Santo Cristo, passamos por muitos anos na mão do pastor. Ontem, quando li a publicação, passou como um filme, assim. Parece que eu voltei no tempo de todo o sofrimento. Exatamente assim, exatamente assim, que nós passamos por muitos anos nas mãos dele. Nós nos sentíamos uma formiguinha diante de um elefante. Chegar a conversar com qualquer um dos irmãos aqui de Santo Cristo, eles vão relatar as mesmas coisas, as mesmas coisas. Ele era um covarde, só que não tinha respeito. Ele mandou calar a boca. E aí ele disse, aqui, quem tem o cajado sou eu, eu sou o pastor. Ele teve problemas com drogas. Inclusive, quando ele era o responsável pelo departamento de missões em Santa Rosa, ele foi internado em Campinas das Missões por conta de drogas, né? A coisa, assim, que nenhuma pessoa que não serve a Deus não tinha as atitudes que ele tinha. A agressão contra a esposa, tanto fisicamente quanto verbalmente, então, pra mim, nem como um membro da igreja eu deveria ser, muito menos um pastor. A quantia de irmãos que ele encontrou machucados, feridos, destroçados, por conta das agressões dele, né? Não era crentes rebeldes, eram crentes humildes, crentes bons, né? E que ele feriu, os irmãos preferiam não se afastar pra não prejudicar a igreja, pra não fazer uma besteira com ele, né? Foi muito triste o período que nós ficamos com ele. Eu tenho o hábito de falar mal, mas ele foi um dos piores pastores que eu conheci em toda a minha vida. Nunca me deparei com um pastor nem parecido com ele. Coitado dos irmãos lá de Joia, coitado. Por último, ele saiu da casa pastoral, alugou uma casa dos bairros mais nobres aqui da cidade, mas uma casa com piscina, com um monte de coisa, regalias, né? O que pagava o combustível não era nem com o carro da igreja, era com o carro dele, oficina, pneu, tudo pro carro dele era pago ao contínuo da igreja. Ele escolhia na casa de quem ia, quando ia, ainda ficava fazendo nojo. Nas festas de aniversário, sempre mal-humorado, de cara feia, nojento, dando coice em todo mundo. Sei que Deus não permitiu muito mais coisas acontecerem com ele aqui na cidade de Santo Cristo pra não envergonhar. Teve um irmão que ele ameaçou de morte, meio de uma briga feia ali. A gente não sabe a certo o que aconteceu porque os irmãos se afastaram da igreja. E é uma sujeira em cima da outra. Mesmo que não seja cristão, um ser humano precisa ter caráter, precisa ser uma pessoa honesta, coisa que ele não é. E repito, todas as colocações que os irmãos de Jorge repassaram, tudo, tudo, tudo é verdade, porque nós sofremos aqui mais de seis anos. É, meus prezados, realmente eu não entendo. Vamos partir de um princípio? Cabe, claro, aos acusados, o benefício da dúvida. Mas, todas as informações que essa pessoa passou nesse áudio são informações que nós já recebemos, inclusive, de joia dentro dessa narrativa dessa pessoa aí que falou nesse áudio aí. Tendo esse áudio como verdadeiro, e eu acredito se tratar de uma verdade, a pergunta que não quer calar, e lembra que eu falei lá, os porquês? Por que a convenção gaúcha, sabendo do histórico comprometedor do atual de joia lá em Santo Cristo, por que que ao invés de tratar a situação de outras formas, dentro do estatuto, que não vale patavinas, né? Porcaria, mas enfim, né? Por que que não pegou o pastor e não tratou? Não, deu o campo de joia para ele administrar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diz a Bíblia, né? Mas dentro dessa ideologia da convenção é, porque o salário do erro é a promoção para outro campo e bobear outros cargos dentro da convenção. É assim que acontece, lamentavelmente. Por que que não foi tratado? Por que que mandaram para joia? E por que que ele permanece joia, já que é exemplo de Santo Cristo, o povo de joia está querendo a remoção dele? Com a palavra, a convenção gaúcha sobre essa situação. Mas eu tenho uma saída, como eu já disse em vários vídeos aqui para vocês de joia. Vocês, porque as informações que chegam para nós é de diversos cantos, de diversas pessoas de joia. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Vocês viram que o presidente, nós gravamos aí, a convenção gaúcha vai dar uma viagem santa para Israel, para Grécia, né? Cruzeiro nas Ilhas Gregas. Quem vai pagar essa farra? Bom, se é vocês ou se não é, também não sei. Mas retenho o dízimo. Sem dízimo, não há viagem. Sem dízimo, não há salário do pastor de joia. Sem dízimo, eles vão ter que se virar nos trintas e vão ter que agir. Essa gente, meus amigos, você só consegue tocar neles no bolso. Nenhum desses pastores você consegue tocar no coração, no emocional, no espiritual, porque isso eles não têm. Agora, no bolso, vocês conseguem tocar. Então, membresia de joia, você que está descontente com tudo isso, fecha a mão. Pegue os seus dízimos, leve para um missionário, mas leve mãos lá para o missionário, não através da secretaria, não, que é lavagem de dinheiro. Leve para os missionários. Pronto, resolva isso. É muito fácil. Diga não à tesouraria da igreja, acabou. Esses caras vão ter que se virar, meu amigo. Ora, dinheiro para ajudar as pessoas não tem, mas para viagem tem. Para salário de pastor que está sendo rejeitado, tem. Logo, se um funcionário, ele não está satisfazendo um patrão, o patrão o demite. Joia, vocês são os patrões desses pastores. Fecha a mão, acabou-se. E aí, leve o seu dízimo para os missionários, acabou. A maior heresia hoje dentro da igreja é o dízimo. Pare de praticar essa heresia, está tudo certo. Esse é o caminho. Fica aqui, esse meu conselho ao povo de joia. Porque está repetindo. O moço falou ali, viu? Parece que o filme se repetiu, o que acontecia em Santo Cristo está acontecendo em joia. E digo mais, se realmente ele for para a Boa Vista do Moricá, lá vai acontecer a mesma situação de joia. E de lá para outro, e para outro, e assim por diante. Porque dizem que o pastor de joia tem alguém muito influente dentro da Convenção Gaúcha, que o mantém nesse cargo e fecha os olhos, tapa os ouvidos e fecha a boca para não ver a ruaça acontecendo. Ei, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscel Marmoraz, e não esqueça, a minha voz é a sua voz, e você pode contar comigo. Estou no Instagram, no direct, para conversar comigo, para você conversar comigo. E, é claro, é o link na descrição do vídeo. E se alguém aí da Convenção, que eu duvido, né? Duvido muito. Ou até o próprio pastor de joia, que quiser se manifestar, o canal também está à disposição. Vamos indo? Mas voltaremos sempre, ou a qualquer momento, com mais informações do Mundo Góspel para vocês. Tchau, tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Rumo aos 30 mil inscritos!